A partir de agora, diretamente dos estúdios do Ministério Roraes, sem cessar, no Rio de Janeiro, com Carlos Roberto e Rosana Nascimento. Bom dia, Espírito Santo! A Palavra de Deus, em Salmo 63, no verso 3, nos diz assim Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. A paz do Senhor Jesus, igreja! Amados irmãos, o amor de Deus é um amor que nunca acaba, não muda, não desiste, resiste e prevalece por todo o universo. Um amor que cura, liberta e salva. É a calmaria para o coração aflito. O amor de Deus não se opõe ao pecador, mas leva à redenção. Graça e misericórdia do Senhor neutraliza argumentos humanos. A sua bondade é inagualável e o seu agir incomparável. A palavra nos fala que um dia, na presença do Senhor, vale mais que mil fora dela. O amor de Deus é tão completo que ele faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons e a chuva caia sobre os justos e os injustos. Portanto, ao mesmo tempo que o Senhor ama todas as suas criaturas, ele também ama de forma especial aqueles que são justificados pelos méritos de Cristo e adotados em sua família, como seus filhos, a estes, ele se comunica de forma mais rica e completa, revelando sua graça e misericórdia, através do seu imenso amor. 1 João 3, 1 Que Deus nos abençoe, com um dia recheado de amor e carinho de sua parte. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, amada igreja. Amanhã, o nosso bom dia, Espírito Santo, é com a nossa irmã Solange Teixeira. Tenha um bom dia, bom dia, bom dia, Espírito Santo. Amém, amada igreja. Amém. Legenda Adriana Zanotto